O adequado, o adequado, o equipamento, nós temos aqui o equipamento, nós temos aqui o cinto de segurança, nós vamos montar esse equipamento, essa estrutura, nós temos aqui toda uma estrutura a ser montada para que esse cinto de segurança, ele realmente venha resguardar aqui a sua vida. Só que para isso, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos, nessas engrenais aqui, principalmente, que pessoal, nós temos aqui uma tráfrica para você conseguir abrir. Isso aqui, nós precisamos realmente, nós temos uma tráfrica aqui, nós temos um cinto de segurança aqui, para esses engrenais aqui, depois a gente poder estravar isso aqui. É uma forma eficaz que nós achamos para poder resgatar realmente as pessoas para ver que ele não está no sofrimento. E nós temos uma situação, esses amortecidos aqui, ele é descartado. Se você caiu, uma vez, e precisou disso aqui ser desarmado, ele é descartado. Nós precisamos de um outro cinto, como esse, ou de uma outra estrutura como essa, de um outro acontecidor como esse, perdão, para a gente poder, ele já não serve mais, você concorda comigo, que é igual o chitor, tirou lá, cruzou, nós temos que ir, não pode ser o mesmo, pode ser desarmado, não, tá? Essa parte, por gente, quando temos que dar um tudo, a gente vai poder, quando temos que dar um acontecidor, tudo, a gente vai ter que comprar essa parte. Lembrando, sempre que você for comprar esses equipamentos, essas conexões, ela tem que ser da mesma marca, isso é uma exigência. A NL, ela tem que ser da mesma marca, inclusive, na própria fiscalização, porque não adianta você comprar uma marca diferente se as conexões não são iguais. Você não vai garantir uma segurança eficaz para aquela situação, se eu estou usando um outro tipo de equipamento. Por mais que tenha ali um certificado de atrapalhação, por mais que tenha que passar por alguma situação de teste, são marcas diferentes, então não é recomendável não.